É Moema E foi daquele jeito que a gente se entendeu Foi amor É que a gente reconhece quem trabalha E quem tem valor Por isso faz, faz, faz o coração É o treze na palma da mão É Moema que Laura escolheu Mostrando que o amor venceu Faz, faz, faz o coração É o treze na palma da mão É treze É Moema que Laura escolheu Mostrando que o amor venceu Segue nessa correria Laura cresce com a Bahia Com o trabalho, com o amor Rui tá com Moema Moema tá com Rui Com treze o povo chamou Faz, faz, faz o coração É o treze na palma da mão É treze É Moema que Laura escolheu Mostrando que o amor venceu Faz, faz, faz o coração É o treze na palma da mão É treze É Moema que Laura escolheu Mostrando que o amor venceu É treze, é treze, é treze É treze, é treze, é treze O povo chama, chama treze É treze, é treze, é treze É treze, é treze O povo chama, chama treze É treze, é treze, é treze É treze, é treze O povo chama, chama treze A CIDADE NO BRASIL